Olá psicos, permita-me mostrar a party para os senhores, pois é, dê só uma olhada, a party tá muito linda, tá muito brava, pelo menos eu gostei. Quanto ao próximo ginásio é voador, e olha quem temos aqui, mano, temos um Miraydon, chamado Santiago, mano, ele ataca a doença por Keros, que não é exatamente uma doença ou um vírus maligno, ele simplesmente dobra o seu EV. Pois é, mano, esse bagulho é roubado pra caramba, e tem uma possibilidade muito pequena de você ter, mas quando tem, todo mundo tem, isso é tipo um resfriado, um pegou, geral pega. É um bagulho doido, mano, muito brabo. Enfim, bora diretamente pros lugares, vou mostrar pra vocês aqui uma luta, mais ou menos como é que é. E o bicho tá roubado, mano, mas tem que ser contra, sei lá, um treinador aí que a gente vai achar que é difícil, sei lá, qualquer coisinha assim. Vem você, vem você. Não, não quer? Beleza, mano, os caras nem querem batalhar mais comigo. Você então tá fugindo aqui, ó, tá fugindo, filho, ó. Você, você, ó, Poison Fang, tomou de novo, e mano, até então tá suavaço. Bem que batalhar contra o treinador aleatório assim não é o melhor jeito, né, cara? Acho que lá na Team Rival, vai dar bom, vai dar pra mostrar pra vocês a força dos nossos pokémon. Tá muito braba, mano, tá muito bala, na moral, eu devo admitir, essa par aqui ficou bala, mano, essa ficou bala. Ganharia campeonato com ela? Provavelmente não. Zeraria um jogo com ela? Sim, é isso que a gente busca. E eu tô com muito mais TM do que antigamente, pois é, mano, dê só uma olhada. E o que eu fiz pra ter esse tanto de TM foi indo em cada cidade, na segunda loja que tem vezes que eu me esqueço de entrar, e comprando os TM. Mas tinha o Psyclo e o dinheiro, já ensinei pra vocês o farm de dinheiro infinito, que ele é válido independente da parte que você esteja. É desde o início do jogo, a partir do primeiro centro do pokémon que você entra, que ali, moleque, você vai ficar burguês, você precisa confiar, moleque, só vai. E da nossa parte, o pokémon que eu acho que é o mais interessante, mano, pelo menos até então, que eu mais gostei, foi o próprio Sombrio. Por incrível que pareça, foi o Sombrio de Alola. Eu não sei se ele pediu um Grimer normal ou de Alola, mas o que apareceu foi de Alola. Eu pensei, hum, por que não? Será que ele vai gostar? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Se gostou, muito bom. Caso não gostou, beleza, eu trago outro. Mas eu devo admitir, nunca dê chance pro Mucky, mano. Nunca, nunca, nunca. E agora, quando eu dou chance pra ele, mano, o cara é surpreendentemente brabo, mano. Não tem condições. O ataque dele é forte, a defesa dele é alta. Ele é incrível, mano. Na moral, com certeza vai entrar pro meu arsenal de guerra. Pra eu passar por uma dificuldade, mano, vou acionar o Muxinalfi. Greninja também é um pokémon muito interessante. Esse aqui é o Lucas, cara. Pois é. Provavelmente você vai ver nos comentários que tem um brother que tá botando escrito Desafio do Greninja. Em um dia específico. Pois é, é esse carinha. E o moleque é guerreiro, hein? O moleque é guerreiro. Tá quase chegando no dia 100. Pra você que não entendeu qual é esse desafio, eu o desafiei a comentar isso 100 vezes. Uma vez por dia. E quando ele chegar no 100, ele vai ganhar uma série só com o Greninja. Assim, eu vou zerar o jogo com o Greninja, com o nome dele, só com o Greninja. Não posso usar mais nenhum pokémon. É só Greninja, mano. Esse vai ser o desafio bala. E vai valer a pena, porque o moleque tá há muito tempo nessa, mano. Tá uns dois meses nessa. Papo reto. Então, nada mais do que justo. E até então, tá sendo fácil passar por essa parte. Nossos pokémon, claramente, incrivelmente roubados. Eu tenho... Mano, eu tenho o Miraydon, mano. Antes da sexta Insígnia, cara. Nós temos o Miraydon. O jogo nos deu essa possibilidade, cara. Normalmente, sabe o que o jogo faz? O jogo, ele te deixa sofrer. Deixa apanhar. E aí, quando você zera o jogo, aí sim, toma aqui o Miraydon. Você vai usar pra quê? Não sei. Mas se bem que os maiores desafios... Mas por que eu não consigo usar isso? Ah, eu tô confuso. Ah, não afeta o Wingo? Por quê? Calma aí. Ou foi? E... Não pega raio nele, não? Bom, tá bom. Não entendi essa técnica. Provavelmente alguém vai me explicar. Ou não. Mas eu não entendi, não. Era pra ter pego. Olha aqui, não pega. Não pega o voador, não? Calma lá. Vamos tentar aqui com essa moça. Na moral, você, eu acho que não vai pegar. Ó, pegou. Caraca, moleque. Quem eu acho que não vai pegar, pega. Aí, tá pegando. Ah, eu acho que é o golpe que eu recebo, mano. Olha lá, ó. Aí, eu me recupero baseado no golpe que eu recebi. Sei lá, mano. Eu posso estar 100% errado. Claramente estou. Mas, enfim. O que importa é que eu posso me recuperar. E se recupera, moleque. Olha lá, ó. Coisa pra caramba. Toma, cai, moleque. Você, de vez em quando, você é mais rápido. Mas, vai lá. Caiu. E é isso, mano. Nossa parede tá roubada pra caramba. Tá muito bala. Não tem condições, mano. O jogo tá fácil. Tá fácil. Tá easy. Essa parede que vocês escolheram tá muito roubada. Ih, outra parada. Nossa parede tem 3 aquáticos. Lutou um ginásio de raio, mano. Já era. Caiu feio. Mas, aqui, o próximo não é raio, não. A gente já pode ficar tranquilo. Mas, pera aí. Como assim 3 aquáticos? Tem 2, mano. Temos o Luiz. Que agora, o Luiz, ele é aquático. E tem o Greninja. Só que o Greninja, ele vive mudando a tipagem. Então, não. Então, assim, tipo, só que o Greninja vive mudando a tipagem. Então, ele tá com a habilidade de protein. Ou seja, ele vai trocar de tipagem a todo momento. Quando ele quiser, dependendo do move que ele for usar. E esse jogo aqui é um jogo difícil de você conseguir o moveset que você quer. Porque ele tem aquela mecânica antiga. Mas, ainda assim, dá pra montar um moveset maneiro. Conta a você. Aqui vai dar Beyblade. Aqui eu sei que vai dar Beyblade. Vai lá, sombria. Com você lança a braba. Aquele crunch caiu, moleque. Que isso? É assim que eu trato o Pokémon de aluno. É isso aí. Toma, você também. Sendo que eu sou de aluno. Então, vai lá. Você, eu não faço a mínima ideia da sua tipagem. Mas, toma aí. E não tirei nada. Pode ser um... Aí. Tirou super efetivo. Não sei por quê. Não sei mesmo a tipagem daquele bicho. Não sei a tipagem de todos. Essa é a parte triste. Toma a Tóxica. Porque eu sei que você vai ser difícil de derrubar. Mas, em algum momento, você vai cair. Santiago não vai ajudar. Luiz também não vai ajudar muito. Mas, você tem suor de dance. E morri. A menos que eu use um aquajete. Aí. Agora, ele vai cair. Em algum momento. Você, eu acho que tem Shadow Sneak. Não, não tem. Me ferrei. Me ferrei. Vai cair em algum momento, cara. Eu te envenenei. Eu te envenenei. Porque eu sei que você é difícil de cair. Aqui é difícil. Mas, é fácil. É difícil. Mas, pra mim, é fácil. É fácil porque eu sei o que vocês vão fazer. Pois é, mano. Eu sei o que vocês vão fazer. Eu estudei. E agora, o nosso maior desafio é o ginásio. O ginásio pode ser que esteja difícil? Pode ser que esteja difícil. Pode ser que seja uma batalha em dupla? Pode ser que seja batalha em dupla. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que não seja. E aqui, eu acho que eu vou pegar os levels. Por quê? Porque pode ser. Tudo pode ser que esteja difícil. Então, todo mundo que eu ver, batalharei. Ou não. Às vezes, a preguiça bate. Você entende, né? Você me entende. Você é um treinador também, pô. Você vai me entender. Aqui, o Marte. Pois é, qualquer cidade que você for entrar, vai no Marte. Aqui, já tem uma coisa que eu queria. Ultra Ball. Porque é difícil capturar Pokémon. Bem difícil. Devive, o máximo que tiver. Hyper Potion, o máximo que tiver também. Podemos fazer isso, cara. O jogo nos permite o IPL. Claramente que sim, moleque. Na moral, muito bom. E, cara, esse truque é excelente. Tira a graça do jogo. Sinto muito, mas não. Pra mim, não. E vamos comprar os TM. Não sei o que são. Esse aqui parece interessante. Tá escrito. Nem sei se a pronúncia é correta, mas enfim. Vamos lá. Aqui, ó. Já temos isso aqui. Só que ninguém... Também é um golpe que eu não tinha. Isso aqui também não tinha. Mas, ó. Eu acho que foi só isso. Só esses. Beleza. Só entre achas. Que dependendo do Pokémon que você esteja. Ah, moleque. Aquilo ali vai causar um estrago. Vai criar uma cratera no coração dos caras. Opa. Já consigo passar por aqui? Eita, moleque. Que esquisito. E aqui, se eu não me engano, nessa caverna aqui não tem nada. Se for o jogo que eu tô pensando. Porque, como vocês sabem, eu jogo muita ruim. Muita, muita, muita ruim. É aqui que o Steven vai me dar um item ou eu tô confundindo os jogos? No caso, um item pra enxergar os Pokémon. Não, pô. Eu preciso ser mais preciso na minha pergunta. Vamos lá. Um item que nos permite enxergar lendário. Agora sim. Porque enxergar Pokémon é normal. Devonscope. Beleza, ok. Tá. Não é o item que enxerga lendário. Não é nesse jogo. Eu confundi. Claramente que eu confundi. Devonscope. É, confundi. Não sei o que jogo é. É o item que você enxerga lendário. Independente do local que você passe. Alguma passagem se abre. E aí sim, lendário. Não lembro que jogo que é. Mas eu joguei recentemente. Então, imaginei que fosse esse. Enfim. Bora pro ginásio. Se tiver batalha em dupla. Se houver batalha em dupla. Ah, moleque. Cê tá ferrado que eu tenho descharge. Eu vou derrubar geral. E se eu colocasse um ground do meu lado. Aí que eu ia derrubar mesmo. Independente do Pokémon que eu esteja. É, vai cair. E batalha em dupla. Batalha em dupla. Preciso de alguém que tenha um HP legal. Na verdade, eu acho que você, sombrio. Você tankaria. Você, eu acho que tankaria. Agora, vamos ver se tankaria. Pode usar qualquer coisa. Pode usar qualquer coisa. Só não pode cair. Paralisou. Eita, mulher. Que na moral. Mas beleza. Vai sobreviver ao hit. E ok. Deu certo. Conseguimos passar. Já que fiquei paralisado. Além disso, tô com pouco PP. Hum, isso não é uma boa notícia. Mas, podemos fazer o seguinte. Eu posso me recuperar depois. Assim que chegarmos ali na líder. A Winona. Cara, eu tô com uma sensação de que eu chamei ela de Frenu. É o cérebro, mano. Tô idoso. Mais velho você fica. Mais esquisitas coisas vão ficando. Enfim. Vou voltar. Mas pra vocês, eu já vou chegar direto nela. E como eu disse. Olá, senhorita. Começaremos a batalha agora. Não sei como que será. Mas eu sei que ela terá seis Pokémon. Pois é, mano. E já começamos assim. Desse jeito. Então, de charge. E caiu primeiro. Pois é. Já caiu outro. Ih, moleque. Ainda bem que eu tenho Dragon Pulse. Ainda bem que eu tenho Dragon Pulse. Ih, vai se recuperar. Certeza que vai se recuperar. Vocês viram que o bichinho tava Poison. E ele tava se recuperando. Ele tem uma habilidade que ele faz isso. Como? Não faço a mínima ideia. Será que pega o Tchap? Mano, essa habilidade nunca pega, mano. Que ódio, menó. Que ódio. Mas de boa. Vai lá você. E... Cara, eu acho que eu arrisco um Tail Wind. Que bom que eu arrisquei. Então, toma. Agora caiu. Ué, não caiu, não. Que isso, moleque. Na moral. Erradão, mano. Agora que... Mano, se eu tivesse usado um Sword Dance, ia dar bom. Mas eu não usei. E toma. Beleza. Excelente. Tá dando certo. Até que tá... Mano, esse bicho aqui, ele tem uma habilidade de fogo. Ele ataca e ao mesmo tempo, ele se recupera. Ele ainda não aprendeu essa bodega. Mas quando ele aprender, o bagulho vai ficar doido. Luiz, tu é brabo. Aquajete... Ah, qual é, mano? Tá. Sword Dance. Me ferrei. Ele vai atacar primeiro que eu. Mas toma um Aquajete aí, vai lá. Você nem vai sobreviver. Ou vai. Cara, se eu tivesse acertado o Lava Plano, ia dar bom. Só que eu tomei flinch. Tá tudo dando errado, mano. Esses Pokémon assim, mano, que tem um nome esquisitão. Eles são muito fortes. Muito, muito, muito fortes. É roubado de forte, mano. Por isso, você vai me ver tomando uma coça. Agora é contigo, garotão. Tu é o único. Amassa. Amassa. E não dá pra ganhar da Altária, não. Não dá pra ganhar da Altária. Não dá. Não há como. Perdemos, rapaziada. Perdemos, perdemos. Na moral, estou triste. Desanimado. Desanimado o quê, rapaz? Vamos de novo, vamos de novo. Só que agora, não errarei moves. Não cometerei erros. Darei aula. Deveria ter feito desde o início. É aquilo, mano. Viu o que você é capaz de fazer? Tá ferrado a partir de agora. De início, Santiago, é claro, porque quer. Crevosa, né? Toma. Calco um hit. Excelente. Mesmo esquema. Toma-lhe um. Toma-lhe outro. Porque senão vai ficar seco pra toda hora. A partir daqui, eu ainda acho que Santiago seria útil. E calco um hit. Dessa vez, calco um hit. Excelente. Você? Cara, eu queria usar isso aqui, só que eu acho que não pega em voador, por incrível que pareça. E caiu? Mano, o bicho ficou paralisado. Tá muito ferrado. Provavelmente vai fazer sabe o quê? Recuperar. Provavelmente. Então, ó. Toma. E toma. Ah lá. Vai. Sword Dance, filho. Sword Dance. Vem dançar. Vem dançar. Vem. 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 Você? Nem tenta. Nem tenta. Nem tenta, mulher. Que eu vi o que você pode fazer. Se eu vi o que você faz, você morreu. Pois é, mano. Se eu fosse um Pokémon, essa seria a minha habilidade, mano. Viu o que você é capaz de fazer? Você já perdeu na próxima luta. E ganhamos o Fly. Pois é, mano. Eu nem tinha visto. O Kamei tinha nos dado. E devo admitir, quando troca toda a party, a parte mais difícil de iniciar um episódio é isso aqui, mano. Você vai ter que upar todo mundo tudo de novo. Essa foi a parte complicada. Então, eu deixei o nosso Alan assist conosco, porque ele era o único Pokémon que tinha um level bom. Tinha um level tancável. Então, foi ele que carregou todo mundo nas costas até eles chegarem no level excelente. É, pois é, mano. Quem disse que gravar é fácil? É, tem essa partezinha aí também. Em alguns jogos você ganha uns Haricand, outros jogos são bonzinhos, te dá um Lucky Egg, etc. Outros jogos não estão nem aí pra você. Aqui, como sempre, você não precisa batalhar, menos que você passe na grama. E, bom. Como eu posso ter o Pokémon que eu quiser, só entrando lá na box, inclusive, Pokémon de pau de... Podemos ativar o IPL e passar por aqui feito um low. E chegamos aqui em Liricove City. Por que eu cheguei nesse local? Mais do que simples, eu quero entrar nessa loja aqui e saber o que é que temos. É, primeiro, uma batalha contra ela. Já vai ser fácil, pelo menos o primeiro já caiu. Excelentíssimo. Hum, droga. Tá, vai usar um golpe psico. Vai usar um golpe psico. Por isso, sombrio, vai lá e... Na moral, sempre usar isso. É a segunda vez que ela cai porque tá usando a mesma estratégia. Aqui eu vou cair. Evoluiu o Pokémon, né? Evoluiu o dragão. Como é que eu faço? Vai lá, Alan. É com você. Leblitz. Ih, nossa, moleque. Me ferrei. Leblitz de novo. De novo. Excelente. Você, Acrobatic. Excelente. Ainda não sei qual é a tipagem daquele bicho. Depois eu dou uma pesquisada. Ih, mané, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Não tem o Tóxico, moleque. Eu ganhei dele na outra hora por causa do Tóxico. Me ferrei muito. Me ferrei muito. Fui muito, moleque, agora. Toma aí e toma isso aqui, ó. Beleza. Sempre crítico. Esse golpe é sempre crítico. É obrigatório ele ser crítico. Então, deu bom. Você usa três aquajetes, moleque. Você usa três aquajetes. É roubado, cara. Três aquajetes crítico. Muito bom. Muito bom. Na moral. Por isso que eu falei, pô. Desde o início, essa par aqui tá boa. Você vai ganhar competitivo? Não. Mas você vai zerar esse jogo. E aqui temos ele. O Max Whipel. Obrigado. E o dinheiro ainda tá alto, cara. Mesmo eu gastando igual um condenado, o dinheiro ainda tá alto. E dá tempo da gente ir lá em cima rebocar a rapaziada da Tinháqua? Ah, não sei. Caso não dê, eu improviso, mano. Vai dar tempo sim. Vamos lá. Massar todo mundo rapidinho, pô. Vai ser tranquilo. Episódio bom é episódio longo. Esse jogo é bom, então vale a pena jogar um pouco mais. Mano, eu acabei de ver um Carvanha e eu lembrei de ontem. Pois é. Tipo, sai. O que que aconteceu ontem? Então, houve uma live surpresa. Sim, houve uma live surpresa. E só um inscrito daqui foi lá. Foi quem? Foi o cara que pede Carvanha o tempo todo. O Obitão Detetive. Ele tava lá. Então nada mais justo que pôr seu nome aqui no Carvanha. Tipo, sai. Onde rolou essa live? Foi lá no canal do The Legend of Lucas. O cara que é o Stark do multiverso, mano. O cara é idêntico, Stark. É muito idêntico. Até a voz. O jeito é idêntico. E outra, não é personagem. É o jeito dele mesmo. Como é que pode, mano? Será que existe um Psycho 2 nesse universo? Enfim, vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Se inscreve lá. Com todo respeito, se você quiser. Vou participar de uma live com ele jogando Power Word. Que é tipo Pokémon, só que você usa metralhadora. É um jogo de... Sei lá, mano. É esquisito. Eu sei que você fez uma piada xilofóbica assim. Mas enfim. A live tá prevista pra começar às 6 horas. Acabou esse episódio aqui? Vai pra lá pro canal dele. Que eu tô lá. Ou não. Se tiver imprevisto, provavelmente começar a tarde. Mas hoje é domingo. Sim, hoje é domingo. Então todo mundo tá livre. E deu certo. Deu pra rebocar, rapaziada, aqui. Peguei o emblema. Agora vamos lá pra parte de fogo. Enquanto vamos pra lá, vamos fazer o seguinte. Bora pro Live Pix. Rapidão. Vocês vão saber mais ou menos o que foi que aconteceu aqui. A aparição do Santiago, do Sombrio e desse garotão aqui. Caraca, esqueci de botar nome pra ele, mano. É muito burro. Por isso eu vou jogar com ele de novo. No próximo episódio. Talvez com o outro. Que é Psycho. Talvez. Só agora eu me liguei que eu não botei o nome pra ele. Caramba, o maluco me pediu com muito carinho, mano. E eu fiz uma ideia. Você me perdoe, na moral. Só por causa disso, esse aqui vai ser o campeão. Vou levar ele lá pra liga. E ele tá canetinho certinho, mano. Caraca, eu não botei o nome. Vou botar o nome agora, mano. Na moral. Vou até usar o Fly. Eu nem equipar o Fly, mas agora eu vou. Eis aqui, mil perdões, Renan. Eu vacilei, mas agora você vai estar conosco lá no pódio, mano. Sim, no pódio. Agora bora pro Live Pix. Na moral, vocês vão ver aqui a rapaziada. Nome de geral. E aí sim, vai dar bom. Bora começar com o Sombrio, mano. Vamos começar com o Sombrio. Sombrio vocês já conhecem, né? Sombrio mora aqui. Sombrio mandou dois reais. Opa, tava sem energia. Bom queria um Greninja. Paro no casal. Acho que ia sim. E eu gostaria de um Grime para mim, por isso os dois reais. Ela tá exatamente 81 dias pedindo no comentários. Sabe, Sombrio? Tranquilão? Acho muito incrível e sensacional a sua empatia. Tá sempre dando uma moral pra rapaziada, pra inscrito do canal. Esse é psíquico, mano. Esse é psíquico de verdade, na moral. Tá no sangue. Mano, além de agradecer pelas duas pilas, gostaria muito de te agradecer por me permitir jogar com o Grime, mano. Pois é, mano. Gostei demais dele. Eu falei lá no início do episódio. O bicho aqui é uma máquina de guerra muito bom, muito interessante. Na moral, o bicho é muito brabo, muito brabo. E claramente que teve seu nome. E o outro Pokémon que ele pediu foi o Greninja. Pois é. Greninja, vocês já estão cansados de ver aqui no canal. Ou não. Eu não me canso de trazer ele. Ele é incrível. Não vira Ash Greninja, mas... Tem Pilcham. Muito brabo. Enfim, muito obrigado pela força. Tamo junto, meu rei. Tá em casa. É nóis. Salve, Caio Santiago. Tranquilão. Isso que ele falou é muita verdade, mano. Ele foi um dos primeiros inscritos do canal. Muita verdade. O cara não me abandona de jeito nenhum. Tá aqui sempre. Coisa linda, cara. De verdade. Além de ter sido também um dos primeiros membros. Isso também é verdade. Tenho memória de idoso, mas dele eu me lembro bem. Foi importante. Muito obrigado pelas cinco pilas. E Pokémon Top pra você, eu coloquei ele, mano. Um dos novos lendários. O Miraydon. Sim, mano. Pokémon que você consegue usar como montaria voadora. Com uma moto, você pode usar como automóvel. O cara tá bala, mano. A gente só tem Pokémon bala aqui, mano. Homenagem é uma homenagem bala. E eu gosto dele. Então, nada mais justo que homenagem a vocês. E quanto ao Luiz. Luiz, ele voltou porque o ursifu que eu queria colocar era o aquático. Não o Dark. No episódio passado tava o Dark. Enfim, eu acho que eu já falei pra caramba. Você já deve tá de saco cheio de mim. Mas caso não esteja, dá uma abrotada lá na live. Aí o link no comentário fixado. Tamo junto. Vem cá, vem cá. Abraço. Vem, vem, vem.